Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Eu vou agradecer muito também se você deixar seu like, se você se inscrever no canal, se você compartilhar esse conteúdo com outros jovens que de repente estão estudando para algum concurso, seja ele militar ou não. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre alguns erros que eu percebo que jovens cometem, sobretudo no começo dos seus estudos, tá? Então, de repente você pode identificar que está cometendo algum desses erros, ou se você vai começar, você pode evitar esses erros, tá? Então, o primeiro erro, o erro mais comum que eu vejo quando a gente fala de concursos militares, é o jovem que não sabe efetivamente, não sabe exatamente para qual concurso ou para quais concursos ele está se preparando. E muitas vezes ele escolhe o concurso errado para se preparar de acordo com a idade dele. Então, tem uma playlist aqui no canal chamada Semana Zero, uma playlist totalmente aberta, gratuita. Vai lá e assiste essa playlist, assiste todos os vídeos dessa playlist, são as sequências de aulas, tá? Que certamente você vai pegar muitos bisus com relação a isso. Qual o concurso que você deve se preparar de acordo com a sua idade, tá? Então, o primeiro erro é não saber para qual concurso ou para quais concursos você vai estar se preparando. Um outro erro também é o jovem começar focado para um determinado concurso, para um determinado segmento, por exemplo. Ele começa para concursos de oficiais, tá? SPSEX, por exemplo. Poucos meses depois ele muda para outro tipo de concurso, por exemplo, ele foca no concurso da ESA. E aí depois ele volta para SPSEX, depois ele passa para outro, ou seja, ele fica pulando de galho em galho. Mais uma vez, falo para você. Lá na Semana Zero tem um vídeo específico onde eu falo exatamente sobre isso. Qual concurso que você deve estudar de acordo com a sua idade, tá? Então, o segundo erro que eu comento aqui com vocês é o aluno que fica pulando de galho em galho. Esse aluno provavelmente não vai ter sucesso no objetivo dele. Um terceiro erro que eu vejo, muito frequente, são os jovens que ficam pegando bizu com todo mundo. Então, você tem que ficar pegando, você tem que pegar bizu com as pessoas, sim. Afinal de contas, muitas pessoas têm diversas opiniões e experiências para compartilhar com você. Então, sim, eu não estou dizendo que você não deve pegar bizu, pegar opinião das pessoas. Porém, você deve escolher muito bem quem são essas pessoas que vão te dar bizu. Por quê? O que eu percebo é que muitas vezes o jovem está lá, começa a estudar para um concurso e aí ele entra num grupo de WhatsApp onde tem centenas de pessoas que também estão estudando. E aí ele começa a ser influenciado por toda a opinião que todo mundo dá. Então, escolha algumas pessoas, de preferência pessoas que já passaram por aquilo que você quer passar, ou pessoas que estão muito mais adiantadas que você e pegue bizu com essas pessoas. Tá? Então, terceiro erro, ficar pegando bizu com todo mundo. Não pegue bizu com todo mundo, tá? Ouça a opinião das pessoas, tá? Beleza? Mas, você tem que saber filtrar. Principalmente, pegue bizu com quem já passou pelo que você quer passar. Ou pessoas que estão muito adiantadas. Você está estudando para a SpaceX, você tem um amigo que está estudando há 2, 3 anos, o cara já está num nível avançado, ele leva a preparação dele a sério. Tá? Então, pega o bizu com esse cara. Ó, ó o que eu falei. Leva a preparação dele a sério. Não adianta, cara, ficar pegando bizu com um cara que começou a estudar há 1, 2, 3 meses. Né? Um cara que você percebe que não está levando um papiro a sério, não está estudando de maneira séria. Você vai pegar bizu leu, como a gente fala, né? Bizu leu é bizu furado, bizu ruim. Tá? Então, terceiro erro que eu percebo que o pessoal comete, ficar pegando bizu com todo mundo. O quarto erro, né? E também é muito frequente, o quarto erro diz respeito a você, a sua preparação como um todo. É o jovem que somente se prepara para a prova teórica. Ele caga para todas as outras etapas do concurso. Ele não quer saber de se preparar fisicamente, ele não quer saber de absolutamente nada, ele não quer saber quais são as etapas do concurso, absolutamente nada. Então, isso é um erro, tá? Você tem que se preparar para todas as etapas do concurso. Principalmente o quê? Teste físico e avaliação teórica, a sua prova efetivamente. Tá? Então, erro que eu percebo que o pessoal comete, quarto erro, só se prepara para a prova. E aí o que acontece? Muitas vezes o cara fica no sanhaço, na dificuldade. Por quê? Ele passa na prova e ele tem que se preparar com pouco tempo para o TAF e muitas vezes até reprova. Quem conhece minha história sabe que eu quase fui reprovado na barra do concurso da ESPCEX, exatamente porque eu cometi esse erro e eu não quero que você cometa, tá? Então, quarto erro é cagar para as outras etapas do concurso militar que ele vai fazer. E o quinto erro que eu queria passar para você é não ler o edital. Então, tem muito jovem, cara, que o cara não lê o edital. Cara, se você vai fazer um concurso, se você leva realmente a sério, a primeira coisa que você tem que fazer é imprimir o edital do seu concurso, ler ele e ter esse edital de saque rápido, ou seja, ter esse edital no local que você papira, ou na sua mochila, ou no seu computador, enfim. Mas eu prefiro que você tenha ele manual, ou seja, que você tenha ele impresso para que você possa folhear ele, grifar, escrever, beleza? Não tem problema você ter o PDF no seu computador, mas eu indico que você tenha também ele manualmente, de forma física. Então, esses cinco erros aí são os erros que eu mais percebo a galera cometendo. Então, se você quer aumentar as suas chances de ser aprovado, não cometa nenhum desses cinco erros, tá? Se policie, seja uma pessoa autodisciplinada, não espere que outras pessoas falem o tempo todo o que é que você tem que fazer. Só esses cinco errinhos aqui que eu passei para você já são suficientes para aumentar demais a eficiência dos seus estudos, aumentar demais o seu potencial de aprovação, tá? Então, não comenta esses erros que eu passei para você, certamente você vai estar muitos passos à frente dos seus concorrentes, beleza? Lembrando que o seu maior concorrente é você mesmo. Gostou do vídeo? Espero que sim. Deixe aí o seu like, destrói o like, se inscreve no canal. Fera a missão, deixe o seu comentário aqui abaixo também, tá certo? Eu sempre olho os comentários de vocês para fazer novos conteúdos e até a próxima, pessoal. Um abração, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau.